E aí pessoal, beleza? Vídeo rápido, uma informação importante. Amanhã, quinta-feira, a partir das 5 horas da manhã, até uma hora da manhã de sexta-feira, dia 12, vai faltar água. Deixa eu ver aqui. Em Taguatinga, Arniqueira, Riacho Fundo 1 e Águas Claras, né? Eles vão... Deixa eu ver aqui. Eles vão efetuar a instalação de equipamentos que pesam 14 toneladas, os quais vão modernizar a reservatória Itagua-Tiga-Sul, que abastece as regiões administrativas. Essas regiões administrativas. Então, a partir de amanhã, de madrugada, fica esperto. Caso a caixa d'água, chuveiro elétrico não seja, né? Água não chega forte, chegue forte, vai ter que esquentar a água e tomar banho de caneca, né? Ou então, que gosta de tomar banho de água fria, boa sorte, né? Porque não tem coragem, né? Na época do racionamento de água, acho que foi em 2018, cada região, assim, cada local, tipo, ah, Pesu, Pinoche. Uma vez na semana tinha um racionamento de água, porque os níveis dos reservatórios estavam muito baixos e faltava água o dia todo. Uma vez na semana. Nessa época, eu comprei um mergulhão para esquentar a água no balde e tomar banho de caneca, porque tomar banho de água fria não rola, não. Então, é isso aí, pessoal. Amanhã, a partir de amanhã, vai ter interrupção de água nesses locais que eu informei. Então, é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e fui.